Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br e o dia hoje mais uma vez dedicado às falenopsis chegaram umas 6 caixas com 8 vasos cada uma então 48 vasos nós temos disponível pra vocês, tá? Gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês conferirem todas as que estão disponíveis é só clicar no link e vocês vão ver todas lá, tá? Se alguma que tiver aqui no vídeo não tiver mais lá disponível é porque realmente já esgotou a gente pode trazer aí numa próxima remessa, tá ok? Então vou mostrar pra vocês em detalhes as plantas, as florações não vou falar muito nesse vídeo, é mais as imagens mesmo pra vocês verem a qualidade que vieram as plantas, tá ok? Qualquer dúvida, manda mensagem aí embaixo não esquece de participar do nosso grupo do WhatsApp que o link já tá aí na descrição do vídeo fiquem aí com as imagens e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.